Olá! Está começando o Podium 5, o programa que traz pra você as 5 coisas mais relevantes sobre qualquer assunto. E hoje, na verdade, o tema é bastante pessoal, porque como vocês viram aqui no título, eu fiz aquele teste de DNA do MyHeritage, que é um website que sempre aparecia propaganda pra mim, e eu tenho alguns amigos que fizeram o teste, e eu sempre fui muito curiosa, né, em relação às minhas origens, acho que como todos os brasileiros, né, porque a gente é essa mistura muito legal, então eu sempre fui muito curiosa de saber de onde eram os meus antepassados e tal, e agora, com o coronavírus, teve um descontão aí no site, não é patrocinado, aliás, eu paguei bastante caro, mesmo com desconto, eu dei de presente pro meu namorado, um kit e resolvi comprar um pra mim também, já que tava com uma promoção, como eu disse, e eu acabei levando dois, quase pelo preço de um, e como é? Você paga e recebe em casa uma caixa com ampolas, né, e bastões tipo cotonete, você acorda num dia, sem tomar nada, sem comer nada, você passa esses bastões dentro da bochecha, e coloca em duas ampolas, que tem um líquido, e você envia as ampolas pra Houston, no Texas, que é onde eles têm os laboratórios. Demorou umas cinco semanas, acredito eu, que por conta do coronavírus também, né, que teve essa demora, e depois de cinco semanas, eles disponibilizaram no site os resultados do meu DNA, com as minhas origens. Bom, então, eu vou contar aqui pra vocês, que na verdade, assim, eu pesquisei muito na internet, em muitos blogs, em muitos youtubers, e eu vi que a maioria das pessoas, na verdade, inclusive o meu namorado, teve o resultado de, no máximo, quatro diferentes variações genéticas. O que isso quer dizer? Que vai aparecer lá que você tem, normalmente, quatro povos, né, que dominam o seu DNA. Vi uma YouTube brasileira falando que ela teve oito, e que foi bastante, né, bastante, acredito que eu considero a mistura brasileira também, mas, inclusive, os brasileiros que eu vi, a maioria tinha entre quatro e seis, mas aí vem a grande surpresa. O meu deu doze diferentes etnias, isso mesmo, doze diferentes entidades genéticas, não sei como é que fala isso, o termo biológico correto, mas deu, que eu tenho doze diferentes aí, povos que fizeram o meu DNA ser o que sou hoje, né. Então, eu vou falar aqui dos cinco mais relevantes, e fica até o final do vídeo, porque eu vou deixar aqui o vídeo que apareceu pra mim no site do Meritage, depois, né, que eles analisaram o meu DNA, que é o vídeo que, se você fizer o teste, vai aparecer pra você também, e é diferente, claro, desses testes de Facebook gratuito, que, ai, você vai fazer, não vai aparecer o país que você curte, não, o DNA a gente não escolhe, e, então, foi uma grande surpresa pra mim, na verdade, o resultado, e como deu doze diferentes aí, combinações genéticas, eu vou falar das cinco mais importantes, começando da quinta até a mais importante, que, na verdade, foi uma grande surpresa pra mim. Antes de começar, eu vou falar que, o que eu esperava, eu, brasileira, do interior de São Paulo, eu tenho estudada em italiana também, então, eu esperava, né, pela parte da minha mãe, que é a parte italiana, eu conhecia bastante, então, eu esperava que eu teria na minha carga genética, é, DNA da Itália, óbvio, por conta da cidadania italiana, DNA de Portugal, porque o Brasil foi colonizado por portugueses, esperava ter DNA do leste europeu, por conta da, da minha avó paterna, esperava ter DNA africano, porque meu pai falou que, gente, tinha um trisavô da África, que ele tinha um trisavô da África, né, meu trisavô, então, aí chegou o teste de DNA e me disse verdades, das quais eu não estava preparada, na verdade, que foram muito curiosos, assim, foi muito curioso receber esse teste. Então, na quinta posição de DNA mais relevante, aqui do meu resultado, apareceu que, na verdade, os países bálticos, aí, do leste europeu, como eu disse, eu já esperava, não esperava que fosse tão forte assim, na verdade, não que seja tão forte, mas que, por conta de ter 12 diferentes identidades genéticas, aí, tá no 5 mais, já é alguma coisa, assim, realmente importante, pra combinação do que faz eu parecer o que sou, né, e, então, os países bálticos, Lituânia, acho que é Lituânia, é, Latívia e Estônia, são países aí do norte e leste europeu, que fazem, né, fronteira com o mar báltico, que é o mar que fica no norte da Europa, é uma região bastante fria, é uma região, assim, que eu não tenho muito conhecimento, tive mais conhecimento depois, que eu mudei para a Noruega, porque eu tenho amigas lituanas, então, pra mim, foi bastante legal isso, né, porque agora elas me chamam de sister, porque, por conta desse teste, que eu mostrei pra elas, e, eu acho que, é bem curioso, assim, porque, a minha avó, minha avó mesmo, paterna, o nome dela é Corintalina, e, convivendo com lituanas, na verdade, eu tenho, conheço muitas lituanas, que chamam Lina, e orienta também, então, é um nome bastante comum da Lituânia, e fez, aí, bastante sentido pra mim, ter, aí, essa, essa carga genética, não conheço muito da história da Lituânia, quero conhecer mais, como eu tenho a facilidade de ter as amizades lituanas, é o que eu sei, eu sei que é um país que sofreu muito, sofreu muito, assim, com guerra, foi anexado pela União Soviética, foi muito punido, durante a época da União Soviética, por divergência com os russos, né, e é isso, então, ficou aqui, na minha quinta, mais importante, variabilidade genética. Em quarto lugar, aí, vamos para a Sul América, para a América do Sul, em quarto lugar, deu, é, que eu sou, em quarto, é, com, acho que 8%, alguma coisa assim, 9%, andina, que isso quer dizer? Andina, são os povos ali das cordilheiras dos Andes, né, os famosos Incas, tem os Mapuxes, tem diversas comunidades indígenas diferentes ali, é, é, são países que eu já conheço, né, Peru, Chile, já viajei para lá, me senti muito à vontade lá, é, gostei bastante, porque, eu não esperava, na verdade, esperava que fosse ter uma carga mais do meio do Brasil ali, mas a minha parte indígena, é a parte indígena, dos Andes, então, eu achei bastante interessante ali, tenho bastante conhecimento, da história do Chile, estudei bastante, tenho amigos chilenos, peruanos também, então, me senti ali até, assim, bastante familiarizada com essa carga genética. Em terceiro lugar, da minha mais importante carga genética aí, pelo Mayeritej, deu, povos ibéricos, também, nenhuma surpresa aí, povos ibéricos é o pessoal da Ibéria ali, península ibérica, que fica no sul da Europa, que é composto por Portugal e Espanha, né, gente? O Brasil foi coletado por Portugal, conheço muito aí da história portuguesa, estudei muito aí, nos bancos escolares do Brasil, a história portuguesa, conto da Inês de Castro, as guerras, a Guerra Santa, que Portugal se envolveu, colonização do Brasil, tudo aí, então, eu sou muito, desses, dos cinco mais relevantes, e aí, é um pessoal que conheço bastante, né, que todo brasileiro conhece bastante a história de Portugal, e já fui para Portugal, também tenho muitos amigos portugueses, já viajei para a Espanha também, então, foi aí bastante legal, ter esse terceiro lugar, povos ibéricos. E, na segunda posição, deu para mim uma surpresa, porque aí eu esperava que fosse da Itália, né, gente? Italiana, meu passaporte italiano, não, 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 eu sou uma italiana de Araque, por quê? Porque eu descobri que, na verdade, é, a variabilidade genética da Itália, ela é diferente, é, o DNA italiano, é, o italiano, eles consideram a parte ali da região central da Itália, que é de Roma, e tal, o pessoal até do sul da Itália, da Calábria, e da Sicília, vai ter uma outra identidade genética, e o meu, na verdade, apareceu, que sim, tá ligado à Itália, porque pertence à Itália hoje, mas, na verdade, é uma identidade genética bastante única, que é da Sardenha, a minha segunda posição de variabilidade genética é da Sardenha, eu tenho 20% de sangue Sardenha, e eu nunca, na verdade, nunca, passou pela minha cabeça que a Sardenha era uma coisa à parte na Itália, e muito menos que eles tinham uma identidade genética própria, e que tem uma cultura própria, na verdade, eu pesquisei, até descobri hoje, por conta do vídeo, que é uma civilização muito, muito antiga, praticamente desconhecida, que é a civilização manufrágica, que é a civilização que ocupava a Sardenha, e por ser uma ilha, então, é por isso que o DNA é tão específico, porque eles não se misturaram tanto, e não tem muita gente, assim, é o meu DNA mais raro, na verdade, e corresponde a 20%, né, um quinto daquilo que eu sou, é da Sardenha, então, eu fiquei muito curiosa, eu já morei na Itália, mas eu nunca visitei a Sardenha, e agora eu tô muito curiosa, quero estudar mais sobre a civilização nufrágica, né, pra entender um pouco mais da minha história, e eu quero visitar a Sardenha, óbvio, tá na minha lista, aliás, todos os países aí, das minhas 12 identidades genéticas, eu vou visitar, aqueles que eu não conheço ainda, alguns eu já conheço, né, como eu disse, os Andes, Portugal, conheço, mas, quero viajar pra Lituânia, quero viajar pra Sardenha, e tá, em primeiro lugar, da minha identidade genética mais relevante, na verdade, que deu 25%, assim, zerado 25%, corresponde a um quarto daquilo que eu sou, é, foi uma grandissíssima surpresa, mesmo, 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 porque eu jamais esperava, que eu fosse ter DNA do norte da Europa, é, tenho parentes louros, tal, meus avós, mas, eu pensava que fosse mais ligado ali, ao leste europeu mesmo, ao sul da Itália, sei lá, que na verdade nem tem, né, mas, é, deu, surpreendentemente, deu que eu sou 25% escocesa, é, barra Irlanda, pessoal celta, faz muito sentido, culturalmente, pra mim, porque eu sempre amei a cultura celta, eu sempre me identifiquei, com a cultura celta, principalmente religiosamente, eu sigo a religião celta, desde novinha, desde os 11 anos de idade, foi uma inclinação natural pra mim, mas eu admito, que eu jamais, por mais que eu amasse a cultura celta, eu sempre amei, música celta, folk celta, eu sempre amei o folclore celta, eu jamais, assim, tive curiosidade, de visitar, a Irlanda, ou a Escócia, é, nunca visitei mesmo, conheço muitos lugares, mas eu nunca pensei em passar por lá, tenho muitos amigos brasileiros que moram, né, na Escócia, na Irlanda, mas eu realmente, nunca tive, assim, nunca, o lugar nunca me chamou atenção, nunca pensei que eu tivesse alguma coisa em comum com esse povo, é, por mais que eu admirasse a cultura, pra mim, era sempre uma coisa muito distante, é, tipo, uma coisa que eu gosto da história, mas que eu não sou nem curiosa em relação a conhecer o povo, e, e, é aquilo que eu sou, sabe, e, então, agora eu tô muito curiosa, quando eu tiver uma graninha aí, quando esse negócio do corona acabar, pretendo viajar pra Edimburgo, na Escócia, né, pra me conectar um pouco aí com essas raízes, que são as mais relevantes na minha pessoa, e também fez muito sentido pra mim, porque, eu tenho, né, a Escócia, pra quem não sabe, é o lugar que tem mais ruivo no mundo, e, na verdade, eu pinto meu cabelo de preto, meu cabelo natural é castanho avermelhado, mas eu não tô aí nas comunidades de ruivas do Brasil, hashtag, headhead, esse tipo de coisa, eu pinto meu cabelo de preto desde muito nova, e eu sofri muito pra tirar minhas sardas com ácido retinóico, e, e agora, na verdade, eu tenho até muito orgulho, né, depois que eu descobri isso, dessas minhas raízes celtas, é, que agora eu não vou, posso dizer sou celta, de brincadeira, né, é, só curiosidade mesmo, e, os outros países que deram relevante também, que eu vou conhecer, deu, que eu sou, como eu disse, da África, é, com uma menor porcentagem, deu o Egito, tive sempre muito curiosidade pelo Egito, mas eu acredito que porque eu até estudei antropologia, e sempre fui apaixonada pelas pirâmides, não sabia que eu tinha essa ligação ancestral com o Egito, então, pretendo conhecer também, deu, em relação à África ainda, deu Serra Leoa, foi uma grande surpresa a Serra Leoa, Serra Leoa, eu conheço muito mais que a Lituânia, é, embora eu nunca tenha ido pra lá, por conta de filmes que eu assisti, e documentários que eu vejo sobre a África, sempre tive muita curiosidade sobre a África, é, deu Nigéria também, Nigéria, é muito conhecida por ser uma potência econômica, e do esporte, né, aí da África, e, que eu também quero conhecer um dia agora, é obrigatório, eu vou conhecer sim, esses lugares, da qual eu tenho identidade genética, e deu também um pouco de Quênia, acho que foi 1.3%, que parece pouco, só que, como eu tenho 12 diferenças genéticas, é relevante, entendeu? E, do Quênia, eu conheço o Barack Obama, que o pai dele é do Quênia, mas é legal, porque você tem uma referência, né, quando tem uma pessoa famosa, que é do país, você acaba tendo uma referência, então, ah, é assim que, que, sei lá, não, as pessoas são, mas você tem uma identidade ali, sabe? Então, também quero conhecer o Quênia, sempre quis conhecer a África, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, viajar por Quênia, ou Serra Leoa, Nigéria, queria conhecer ali, mais o Congo, né, por conta do Santuário de Gorilas, mas agora, vou conhecer, primeiro, Quênia, Nigéria, e Serra Leoa, e o Egito, né, também. E, que mais que deu? Deu um pouquinho da Amazônia, acho que deu 1,2% da Amazônia, o que eu amei também, já conheci a Amazônia, amei a Amazônia, acho que todo brasileiro tem que um dia, colocar uma visão de vida, antes de viajar para qualquer lugar do mundo, viajar, na verdade, para a floresta, antes que acabem com ela. Vamos proteger a floresta, porque quando você vê a floresta também, acho que, por mais que todo mundo fala, vamos proteger a floresta, quando você vai lá e vê, parece que é uma coisa muito mais pessoal, sabe, de querer proteger a floresta. O que mais que deu? Deu... Acho que foi só. Ah, deu um pouco ali da Áustria, da Polônia, mas acho que... foi pouco. Vou colocar aqui na lista também certinho a porcentagem de cada país que deu para mim. É bastante pessoal esse vídeo, como eu disse, mas eu acho que é interessante para depois você também pensar se vale a pena fazer o seu teste ou não. Fica agora com o vídeo. Tchau. 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 Bom, gente, esse foi o vídeo. É muito legal, né, como eu falei. E, bom, é isso. Eu me contei aí de vocês as suas curiosidades, né, em relação aos seus antepassados. E se você já fez esse teste de DNA, né, se você acha que é válido. Eu acho que é super válido como curiosidade para saber, né, de onde vem as suas raízes. Eu acho que é interessante. É uma curiosidade cultural que eu sempre tive. E como eu falei, ainda agora vai ficar mais divertido porque eu tenho como meta de vida conhecer todos esses lugares aí de onde vieram os meus antepassados. É isso. Beijo e até o próximo Podium 5. E agora vai ficar um pouco. Obrigado.